a gente gostaria de perguntar quem está vindo pela primeira vez para se apresentar marido da joia, levanta pode levantar Matheus, muito bem seja bem vindo Matheus senhora a NET seja bem vinda Belo Horizonte mais alguém sejam bem vindo vamos fazer então mais alguém não, não é? vamos fazer a nossa prece inicial pedindo a Jesus que nos abençoe, João Pedro da Orar em nome de todos nós nosso Deus nosso Pai de infinito amor de infinita misericórdia de infinita justiça inteligência suprema causa primária de todas as coisas em nome de Jesus nós todos nos reunimos aqui na noite de hoje e hoje Mestre antes de nós ficarmos todos encantados com a beleza que é a trajetória de Chico Xavier nós nos lembramos daquilo que o Senhor nos disse relatado pelo Evangelho de Lucas quando nos disse que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos quanto mais o nosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo àquele que o pedir e nós estamos aqui nesta hora Jesus pedindo pelo Espírito Santo pedindo pra que os nossos corações sejam cheios na noite de hoje que a chama que vem do alto se acenda em nós pra nunca mais acabar nós precisamos de ti Jesus porque sem o Senhor nós não conseguimos atravessar o caminho apertado do cristianismo então nós Mestre preparamos tudo dentro das nossas possibilidades pra te receber aqui na noite de hoje então por favor Mestre nós te imploramos venha estar conosco ajuda-nos a entender diante desse estudo que aquilo que vale a pena pros nossos espíritos é muitas vezes desprezado e mal compreendido por esse mundo e ajuda no Senhor com um acréscimo de forças vindas do teu coração a trabalhar na face dessa terra em virtude em favor daqueles que mais precisam e assim Mestre crendo sempre que amar é acima de tudo serviço ao próximo nós te pedimos por mais serviço que sempre Jesus nos ajoelhamos aqui espiritualmente antes de iniciarmos lembramos da tua linda e santa imagem e por toda a eternidade nós te dizemos Ave Cristo aqueles que aspiram a glória de servir em teu nome te glorificam e te saúdam ser conosco Jesus agora e pra todo o sempre que assim seja que assim seja bom gente nós estamos ainda dentro do mês de abril comemorando com o aniversário de Chico Xavier e com essa ideia de trazer pra vocês um pouco do que nós aprendemos com ele do que nós vivemos com ele e semana passada nós paramos no dia que eu o conheci em São Paulo há 43 anos atrás em outubro de 1981 mas vendo fazendo o slide a gente descobre coisas a gente tem muita coisa do Chico e resolvi trazer antes algumas fotos que são inéditas olha aí essa é a foto mais antiga que a gente tem dele ainda bem jovenzinha quantos vocês acham? uns 13 uns 13 não uns 17 não é menos de 13 essa nós trouxemos semana passada que é o Chico minha bisavó meu tio avô Zeca Machado e meu primo Paulo Noronha aqui está lá na fundação do grupo Meimei que é do Leopoldo olha como o tio Zeca olha o tio Zeca que é mais novo a minha mãe está lá hoje você senta nela até hoje a mesma mesa né pessoal essa aqui é a irmã de Chico a Cidale a irmã mais nova de Chico já desencarnada foi grande amiga nossa e esse aqui quem que vocês acham que é é o irmão dele André Luiz esse é o André Luiz tem outra foto esse é o irmão mais novo do Chico quando o espírito de Carlos Chagas foi levado por Emmanuel para ser apresentado ao Chico Xavier né e ele então falou que ele tinha um propósito de escrever sobre a vida espiritual porque ele seria o mensageiro de uma pléiade de doze espíritos sábios da alta espiritualidade para trazer ao mundo terrestre as informações sobre a vida espiritual o Chico já estava vivendo o problema com a família do escritor Humberto de Campos porque a mãe do Humberto de Campos dona Ana Veras Campos e a esposa e os filhos quando viram que o Chico estava publicando livros de Humberto de Campos que tendo muito sucesso entraram na justiça pedindo direitos autorais e naquela época o Chico sofreu muito porque ele inclusive tinha a possibilidade até de ser preso e a Federação Espírita Brasileira e o Chico Xavier eram réus foram réus nesse processo e eles contrataram um advogado muito famoso do Rio de Janeiro que era muito católico apostólico humano doutor Miguel Timpone que foi defender o Chico e a Federação Espírita Brasileira enfim encurtando a história no final do processo o próprio espírito do Humberto de Campos indica através do Chico algo que estava no cofre dele na família dele que ninguém sabia nem a própria família sabia algumas orientações que ele deu para a família antes de morrer não é e isso acaba convertendo o advogado católico ao espiritismo ele se rende ao espiritismo depois ele vai escrever um livro técnico de de direito que é a psicografia diante dos tribunais que eu recomendo quem tiver interesse que ele vai contar todo o processo e Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira saem vencedores do processo porque no final da história a justiça brasileira considerou o seguinte não a pessoa natural não chamamos de pessoa física mas a pessoa natural ela só tem direitos enquanto está aqui na terra ela espírito não tem direitos então os direitos autorais é de quem recebeu a mensagem no caso é o Chico Xavier que cedeu os direitos autorais da Federação Espírita Brasileira então ficou sacramentado na justiça brasileira essa questão morto não tem direito autoral herdeiro mas aí como essas coisas só acontecem com o Chico a dona Ana Vera ficou muito amiga do Chico os filhos do Humberto de Campos ficaram muito amigos dele sobrinhos e tal e depois até escreveram irmão e escreveram um livro sobre a amizade deles tudo acabou muito bem mas imagina Carlos Chagas era um dos médicos mais famosos do Brasil ele quase ganhou o prêmio Nobel de Medicina porque foi ele que pesquisou todo o processo da doença de Chagas era muito conhecido no Brasil inteiro aqui em Minas Gerais ele era mineiro né e ele falou com o Chico olha eu não quero colocar vocês em problema com a justiça então eu vou precisar de um pseudônimo eu vou escrever vou precisar de um pseudônimo o André Luiz que é esse irmão do Chico Xavier mais novo estava dormindo lá no sofá aí o Espírito de Carlos Chagas perguntou assim como é que chama esse irmão seu que está dormindo ele disse André Luiz então André Luiz vai ser meu nome e é por isso que nós hoje temos a obra de André Luiz que não é o André Luiz na verdade é o Espírito de Carlos Chagas e o irmão X que é quando depois do processo Humberto de Canto passou a assinar irmão X né depois do processo quem que vocês acham que é esse camaradinho esse é Chico e esse camaradinho você já falou né João eu vou falar pra eles eu vou falar pra eles aqui é um dos nossos beijadores aqui diretor da nossa reunião medínica Martins Peral aqui aqui em 1947 logo quando ele conheceu o Chico ele já fazia palestras lá no grupo Espírita Centro Espírita Luiz Gonzaga entendeu todo né aqui ele mais novo mais jovem ainda olha o Chico na década de 40 sempre Ison e Bonachão aqui ele no Luiz Gonzaga lá em Pedro e o povo eu acredito que deve ser no final da década de 40 início da década de 50 né aqui o Chico década de 50 na fazenda modelo entre duas vandas né a vanda Joviano novinha olha aqui e essa é a vanda a prima de minha mãe eu contei o caso pra vocês semana passada ele na máquina de datilografia que tá lá no meio e meio até hoje vocês podem conhecer adoro essa foto essa foto muito profundo o olhar aqui ele já na década de 70 já usando a peruta que ele não adiantia né quem que é esse aqui gente olha aí olha o Igor Fontana a mãe dele mãe do Fontana não o pai não esse é o de outra família e a esposa de Fontana que já faleceu a Neida o Geraldinho parece parece a Cláudia olha o Fontana novinha aí e essa a época que eu conheci o Chico ele faz ela dessa esse jeito né dessa aparência lindo demais aqui antes mesmo de eu conhecer ele mandando emprestas pra minha mãe ajuda aqui ele sempre mandava as flores tá vendo secas ele secava flores e mandava junto com o cartão pra fazer pra gente esse enfim aí eu parei semana passada aí né no dia que eu conheci em São Paulo ele tava lançando dois livros pelo Centro Espírito União que é também chamado a Editora Cultura Espírito União de São Paulo do Centro dirigido pela Lena Galves e o Francisco Galves ela tá aí até hoje o Francisco Chico Galves desencarnou no ano passado por mais de 100 anos de idade foram grandes divulgadores da obra de Chico Xavier em São Paulo aqui na varanda da casa dele em Uberaba o Chico era bom garfo viu gente e sempre essa hora era a melhor era a hora da alegria né porque ele segurava o prato e ele gostava de comer de colher viu gente de colher mesmo sólido ele comia com colher e aí na hora que a colher ia pra boca dele ele lembrava de um caso começava a contar caia tudo o paletó molhava tudo né e às vezes a Eliana ficava assim nervosa as mulheres que gostam mais de limpeza falavam com ele assim Chico vamos trocar o paletó não minha filha não mexe com isso não a gente vai pro centro assim mesmo e ia pro centro com o paletó todo sujo tá todo molhado de sopa de alguma coisa que caía né esse é o brinquinho que é na época que eu conheci ele tinha alguns gatos e dois cachorros o brinquinho e a fofa o brinquinho ele falava que era a última encarnação de cachorro ele era muito evoluído e realmente esse cachorro era assim não ficava no colo do Chico ou então deitava no pé do Chico e era de uma paz nunca vi ele latir e ele falou que a fofa não a fofa era nervosa era outra pequeneza bem pequena e ela mordia todo mundo que chegava perto do Chico ela mordia era muito ciumenta aí ele me contou um dia que o brinquinho já estava preparando no futuro pra encarnar em animais mais avançados talvez um primata alguma coisa assim aí eu perguntei e a fofa ah não a fofa não ela é muito ciumenta ainda vai precisar muito tempo pra largar o ciumo essa foto já passei semana passada sou eu a minha prima da minha mãe que a gente chamava de Tia Vanda Noronha e que eu contei o caso dela também só que lá estava nova e aí nós recuperamos olha pra você ver aqui nas sessões do Chico aqui é uma mensagem de Emmanuel pra ela tá vendo Vanda Figueiredo Noronha e aqui o endereço dela e a mensagem de Emmanuel nossa irmãzinha doente permanece nesta hora sob assistência de nosso companheiro Bezerra de Menezes Jesus nos ampara e abençoe Emmanuel lembra que eu contei o caso que a doutora Bezerra fazia o remédio né do bicho macho do cisticerco que ela teve problemas da cisticercose comia o carne de porco que não estava meio cru crua né e aquilo espalhou pelo corpo dela inteiro e ela sofreu horrores com isso né aí tem várias mensagens amando o teu bezerro receitas e tudo né aqui pra mim olha eu recebi uma das primeiras coisas que eu recebi do Chico entrega a tua vida a Deus confia nele tudo e ele tudo fará é o salmo 37 aí com a flor também ele lá na casa dele de Uberaba aqui mais aqui é o cartão de Natal ele também tá vendo pegava pequenas violetas o amor perfeito secava ele mesmo fazia o cartão de Natal depois aí mandava né querido amigo Geraldinho Lemos Deus nos abençoe a você e a todos seus entes queridos desejo feliz Natal e feliz ano novo aí vem os dizeres né as luzes as luzes deste Natal iluminarão todos os seus dias do ano novo são estes os votos do amigo e servidor reconhecido Chico Xavier Uberaba Natal de 1983 já tem 41 anos eu custo acreditar tá meu Deus parece que é outra encarnação o tempo voa e eu conheci um Chico Xavier muito alegre muito risonho que gostava de contar caso de rir de si mesmo com ele não tinha tempo ruim ele tava sempre de bom humor aliás eu acho que essa era a grande saída do Chico pra enfrentar as lutas da vida porque vocês sabem todos vocês tem conhecimento da dificuldade que ele enfrentou na vida né mas ele sempre soube ter essa saída do bom humor sempre rindo sempre muito animado com as coisas e otimista essa é a Nena Galves era o centro dela eu conheci o Chico ela foi apresentada ao Chico pela minha tia-avó Adélia Machado Figueiredo ainda na década de 50 em Terdeu Povo esse é o Vivaldo da Cunha Borde irmão dele antes morava com o Chico e que a partir de 1975 fez todos os livros do Chico Xavier ele era o diagramador quem fazia a programação editorial dos livros do Chico a partir de 1975 aqui essa foto foi tirada por mim em 88 ele entrando lá na casa do Chico de Uberaba eram três casas conjuntas né a casa onde ele recebia o povo a casa do Vivaldo o pátio era comum mas do lado de cá a casa do Chico e no fundo a casa do Eurito quatro casas na realidade mas não só terreno e eu ouvi ele ele arrastava o pé ele era gordinho pesadinho ele arrastava o pé eu ouvi que ele estava chegando então eu fiquei dentro aqui com a máquina fotográfica hoje é coisa de museu né esperando ele entrar mas veja que ele já já entra desconfiado né já entra desconfiado olha aqui diz ele que ele estava pensando assim o que que Geraldinho está aprontando olha eu nunca mostrei essa fotografia só o João Pedro já viu mas olha a cama dele que bagunça olha a simplicidade deixa eu ver essa era a cama verdadeira onde ele dormia não é essa que vocês veem na internet essa é realmente o quarto dele a cama dele e ele não deixava limpar isso aqui não a gente tentava principalmente as mulheres né Eliana a sobrinha dele Lúcia e tudo mas ele dizia o seguinte aqui tudo é gente presente que ele ganhou de gente querida de gente amada e que ele não queria se desfazer tinha medo das pessoas perderem ficava em volta ele dormia no meio estudando aqui eu sentado na cadeira de balanço dele e essa essa é uma outra essa não é de balanço não ele está sempre estava sempre estudando sempre lendo né o evangelho a doutrina eu não sei te responder claro que ele já era muito conhecido já era um grande médium mas eu não tinha ideia que ele teria esse impacto tão grande nem na minha vida e nem na vida de milhões né você pensar hoje com a minha cabeça eu queria ter a minha cabeça hoje naquela época mas a gente não tinha essa cabeça não tem como né eu às vezes eu fico pensando nossa poderia ter perguntado tanto mais coisas conversado tanto mais coisas que na época eu não tinha cabeça sinceramente não tinha não ele gostava de falar né o Chico era um bom papo e eu gostava de ouvir então e eu sentia que ele ficava à vontade conosco né contando os casos da vida dele porque eram grandes ensinamentos né que passaram aquela aquele valor espiritual pra todos nós não só pra mim mas todo mundo que estava em volta dele ali aqui na na casa dele aqui a figura de Jesus né e tinha esse quadro de Jesus com os dois e aqui algumas aqui é o grupo espírita da prece né certa ocasião um diretor um diretor não vou falar o nome não que ele é muito meu amigo mas era diretor da aliança municipal espírita de Uberaba chegou lá e chamou a atenção do Chico na reunião que era antes da reunião pública na hora antes do pessoal entrar né e falou com ele Chico você tem que dar um exemplo grupo espírita da prece não é filiado aliança municipal espírita de Uberaba não é filiada ao crer conselho regional espírita da do triângulo sul concede Uberaba não é filiado da união espírita brasileira não é filiado da federação espírita brasileira e você você tem que dar o exemplo tem que se filiar gente ele ficou bravo bravo porque o Chico não era fácil vocês acham que ele era fácil mas não ele era um general e ele chamou a atenção do nosso irmão com muito vigor e falou com ele olha aqui se algum dia da minha vida eu tiver que prestar obediência a alguma autoridade que se pressupõe espírita no seio da vida humana a vida terrestre eu tiro o nome espírita e continuo cristão eu não vou prestar obediência a ninguém e aí é o espírito ariano dele vejam bem o que ele escreveu na semana seguinte lê pra nós aqui João aqui com o nome de grupo espírita da prece funciona o culto de evangelho do lar do irmão Francisco Cândido Xavier em casa de sua propriedade olha aí estou falando que o homem era positivo em outras palavras a casa é minha que eu mando quem manda sou eu é um lugar que todo mundo apalpite não vai pra frente né depois ele deu uma melhorada nessa coisa colocou o mesmo dizer dentro de um coração aí é o grupo espírita da prece olha só a doutora Marlene Nova ainda não tem a confusão que é aqui eu quero prestar uma homenagem a esse casal duas semanas atrás eu falei do casal de Belo Horizonte Hermine Peraço e Dona Carmen Pena Peraço que abandonaram tudo que tinham aqui em Belo Horizonte eles tinham situação financeira loja venderam tudo pra se mudar pra Pedro Delpholdo logo quando Chico começou na mediunidade pra ser braço forte ajudando o Chico esse casal logo quando Chico mudou-se para Uberaba esse casal morava em Goiás em Goiânia que é o seu Iker Batista e Dona Zilda Batista eles fizeram a mesma coisa eles abandonaram tudo que tinham em Goiás venderam compraram uma casa em frente aonde o Chico morava e passaram a ser o braço forte de Chico Javier em Uberaba ele foi e presidiu depois o grupo espírita da prece e essa senhora era quem passava a única pessoa em Uberaba Pedro Delpholdo tiveram outras mas em Uberaba a única pessoa que ficava horas a fim passando as páginas o Chico discografava e Dona Zilda ia passando as páginas começava às oito da noite até quatro da manhã até cinco da manhã então sem abrir a boca sem levantar para ir no banheiro sem tomar água sem nada sem comer acabam essas horas todas sexta à noite e sábado à noite um exemplo um casal que pouca gente faz referência a eles mas nós devemos muito a eles muito domingo o almoço de Chico Javier era lá na casa deles e foi eles que na última encarnação vocês lembram da história da boneca a cachorra do Chico que encarnou várias vezes voltando para ele a última vez ela encarnou e foi foi deles na casa dele então o Chico atravessava a rua no domingo para almoçar lá ela pulava nele lambia e tudo né era uma coisa aqui nós estamos vendo Dona Zilda de Costa você está vendo ela ficava do lado do Chico seu ícone de pé Márcia Baccelli uma das pessoas evangelizadoras e de maior vamos dizer assim oratória espírita que eu já vi falava do evangelho assim assim que o Chico Javier começava a psicografar lá no grupo espírita da prece ela começava a falar do evangelho e era a gente arrepiá-lo era uma coisa a esposa do Carlos Baccelli vocês estão vendo aqui do lado dela o Carlos Baccelli não ouvi né aqui Dona Zilda já mais velha seu ícone Carlos Baccelli psicografando aqui as páginas estão vendo aí antes dessa reunião durante uma hora mais ou menos aqui está aqui está vendo essa porta aqui essa porta aqui o Chico chegava a gente ia lá que chegava da casa dele passava por trás e entrava aqui uma saleta pequena onde ele recebia Dr. Bezerra de Menezes com a psicografia de homeopatia que às vezes eram assinadas por Dr. Bezerra às vezes pelo espírito de Sheila ele ficava uma hora aqui dentro porque todo mundo que chegava do centro colocava o nome entendeu você colocava o seu nome e o seu endereço aqui vocês estão vendo uma que eu fiz geral do Lemos Neto meu endereço na época e aí veio a mensagem né esse endereço é o que ele sabia né de forma ao menos alguns né não o endereço a gente colocava vocês colocaram aí quem quem escrevia o espírito devia ver lá né o processo teledinâmico né aqui um outro ângulo né Dona Zilda seu Wiki e o Chico eu com Dona Zilda o Chico com a Márcia no grupo Espírita da Prece aqui outro tá vendo eu coloco isso aqui foi em 29 de junho de 84 aqui tá vendo a receita homeopática tá vendo aqui não sei ler mais Nux V China off a quinta aqui outro esse é o tio Pedro que ficava meio que tomando conta da fila no final né das pessoas que iam cumprimentar o Chico porque sempre tinha pessoas que abusavam né e o tio Pedro dava um jeito de correr aqui muito interessante eu e minha mãe 29 de junho de 84 pedindo notícias do meu pai dela meu avô Vladimir Santos que havia desencarnado e eles responderam né através do Chico o amigo aqui mencionado vem trabalhando com o carinho de sempre em auxílio aos familiares queridos confiemos no amparo de Jesus hoje e sempre tinha opção de tinha opção mas essa aqui não é da mensagem desencarnada não é só notícias você pedia notícias nós escrevemos aqui aqui é a minha letra pedem eu e minha mãe pedem notícias de Vladimir dos Santos desencarnado em 12 do 10 de 67 em Belo Horizonte aí vem o mesmo dia é o mesmo dia você chegava colocava assim numa cesta em cima da mesa quando o Chico chegava 7 horas da noite ele pegava essa cesta e respondia todas em uma hora quando ele saia daquela porta aí ele entregava para as pessoas o seu wiki falava o nome ah Geraldine e tal e ele espalhando pelo entendeu agora aí começava às 8 horas a reunião maior que aquelas mensagens a perder de vista né de mensagem de 130 páginas 140 páginas não era só alguma coisa não aqui minha mãe pedindo orientação na época aí já vem assinado pelo Bezerra ela tava querendo separar meu pai aquela coisa né filha Jesus nos abençoe os seus sacrifícios a benefício da união familiar e da continuidade dessa união serão serão abençoados na vida maior muitos amigos da espiritualidade estão colaborando em seu favor sustentando-lhe as forças para que a sua comunhão conjugal prossiga com a superação dos problemas em foco rogando-lhe para isso muita serenidade e compreensão paz e fé viva em Deus acima de quaisquer considerações em torno das opiniões de companheiros e amigos do plano físico olha aí olha só como que a gente não deve prestar atenção na fofoca infelizmente minha mãe foi rodeada das amigas fazendo fofoca com meu pai mas não foi só fofoca não tinha razão mas desculpe pai e mãe mas eu acho que é ensinamento Jesus nos ampara e nos abençoe e bezer aí ela decide separar aqui uma outra visão do centro pede orientação aí já vem o recado ela já separou não tem jeito o que ele escreve filha Jesus nos abençoe decisão assumida é caminhar para a frente realizando o melhor ao nosso alcance para a felicidade e a paz do grupo familiar que o senhor nos confia ore filha identificando-se com seus protetores da vida maior que lhe servirão que lhe que lhe renovarão as energias para o caminho a percorrer confiemos no amparo de Jesus hoje sempre primeiro ele falou melhor continuar melhor continuar então já que ela decidiu não continuar ele também decisão assumida é caminhar para frente sem olhar para trás olha que cena linda essa essa nada de caridade ela brigava com o bispo de Uberaba que proibia ela de ir na reunião do Chico brigava o bispo proibia ela ir mas ela ia todo sábado e ela fazia questão de participar da reunião aí pegaram esse flash dela beijando a mão do Chico só que não dá para ver porque a foto não é dinâmica se fosse hoje com o celular a gente veria mas ela beijava a mão do Chico o Chico ia lá beijava a mão dela aqui para minha mãe mensagens para mim essa é de Bezerra aqui Chico com o nenenzinho no colo em São Paulo aqui também outra orientação para mim 85 assinada pelo Bezerra aqui está então o casal que eu falei o Henrique e a Dona Zilda e aqui um outro casal de São Paulo que era também braço direito do Chico onde o Chico ia viajava esse casal estava junto Dona Maria Eunice Meirelles e o Dr. Meirelles eles não tinham filhos tinham uma situação financeira muito folgada então eles podiam ajudar o Chico foi esse casal inclusive que fez questão de construir a casa do Chico em Uberaba e quando o Chico se mudou para Uberaba eu contei para vocês numa das vezes ele acho que foi semana passada ou na outra anterior ele saiu de Uberaba e deu ponto com a roupa do corpo porque ele estava sob perseguição da imprensa o sobrinho dele fazendo calúnias contra ele e ele não quis responder à imprensa porque ele ia acabar falando mal do sobrinho isso ia desagradar a irmã dele e o cunhado ele não queria desagradar a família o que ele fez? pegou o ônibus foi para Uberaba dia 4 de janeiro de 1959 e assim a coisa mudou tudo porque em Uberaba começou tudo do zero o primeiro centro espírita que ele e o Valdeira fundaram em Uberaba que é a comunhão espírita cristã de Uberaba foi fundada numa cisterna não tinha nada era uma cisterna e duas mangueiras então o primeiro culto do evangelho lá em Uberaba foi debaixo das mangueiras depois construíram o centro aí esse casal deu a construção o terreno e a construção da casa para o Chico morar lá em Uberaba ter um teto e ele não aceitou passar no nome dele aí ele destinou a Eurípedes destinou o sobrinho e neto dele e ao Vivaldo aqui é o portão da casa dele o portão está aqui está vendo olha que beleza como é que chama isso? buganvi olha que lindo eu tirei essa foto e te coloquei está no livro que nós fizemos da minha tia tataravó que escrevia pelo Chico Margarida Soares eu vou passar o livro daqui a pouco eu coloquei no livro essa foto é de setembro de 87 aqui é dentro da casa dele está vendo essa aqui era a entrada da casa do Chico dentro daquele terreno esse é o pátio interno que dava para a cozinha e onde ele recebia o pessoal lá em Uberaba aqui outra orientação que eu recebi aí já na cozinha olha a geladinha aqui em 88 também outra orientação do Bezerra eu e a Eliana com ele aqui interessante a gente estava tomando café aqui essa é a mesa de almoço de café de jantar do Chico lá na casa dele de repente ele fecha o olho está vendo aqui? pega um papel de pão sabe aquele papel que enrola o pão? começa a psicografar a mensagem de irmã e a gente lá tem que tirar a foto registrar esse modelo psicografou tranquilamente aqui gente uma confusão gente falando ele não estava nem aí recebeu tranquilo o que é também o equilíbrio o Chico estava nos dois mundos ao mesmo tempo aí ao mesmo tempo que ele recebia aqui terminava o Emmanuel assinava pronto ele voltava batendo papo como se nada tivesse acontecido aqui estava muito frio aqui em 87 não era o Vivaldo e o Chico nós estávamos lançando o livro do Vivaldo que é o índice geral das mensagens psicografadas por Francisco Canto Xavier foi editado pela União Espírita Mineira daqui a pouco depois depois vocês vão ver aqui está a cadeira de balanço dele está vendo é coberto aí logo depois disso aqui ele me chama Geraldinho vem cá que você vai me fazer a entrevista eu já contei a entrevista aqui em outra reunião ele vai contar o que que Emmanuel pediu a ele depois do primeiro encontro do segundo encontro aqui agora nós vamos entrar na Vila do Pássaro Preto antes da Vila do Pássaro Preto era o abacateiro a sombra do abacateiro que o Chico fazia todo sábado duas horas da tarde o culto do evangelho a sombra do abacateiro quer dizer era o ar livre não tinha nada e aqui está seu ícara do lado dele a dona da trasteira a dona Enem a dona Maria Olice Meireles aí o pessoal em volta e aqui tinha um abacateiro grande as águas foi chegada outra outra outro dia né olha olha o abacateiro era isso fazia o culto daí depois do culto era a distribuição de alimentos de roupas de a cobertor no frio dia da criança brinquedo para as crianças natal era assim uma confusão e até 4, 5 horas da tarde mas ele estava feliz depois construíram aí eu na casa dele depois construíram esse barracãozinho ele saiu da o que aconteceu é o seguinte como o abacateiro a prefeitura de Uberaba foi lá fez que o Chico também era assim ele ligava para o secretário de obras vocês precisam asfaltar o pessoal daqui do abacateiro eles não tem não tem água não tem luz não tem não tem asfalto ele era ativo ele era um cidadão ativo cobrava dos prefeitos secretário de obras secretário de saneamento cobrava ligava exigia o povo está sem luz o povo está sem água aí eles iam lá tinha um poder muito grande eles iam lá faziam tudo aí quando ele achou que o abacateiro estava todo já vamos dizer assim urbanizado urbanizado aí ele saiu de lá para continuar mais longe urbanizado que é exatamente aqui que é a vila do Pássaro Preto aí ele foi aí ele construiu esse barracãozinho está vendo como era simples barracãozinho ele escolhia o trecho do evangelho como eu conto para vocês aqui não ele escolhia o trecho um trecho só um parágrafo do evangelho segundo o Espiritismo que ele lia depois passava para nós em volta da mesa passava para a gente comentar dois a três minutos cada pessoa esse culto não passava de meia hora vinte minutos meia hora porque depois ia ser a distribuição e o povo estava com fome não dá muito blá 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 em pé até tem um dia muito interessante que a nona presenciou uma chuva torrencial em Uberaba e ele saiu para distribuir os mantimentos os dinheirinhos então para o povo aí mais do que depressa abriram um guarda-chuva para ele a nona amiga nossa aqui de Belo Horizonte estava do lado dele de Londrada com ele aí ele falou assim agradeceu a pessoa né ah muito obrigado tem para todos o que Chico tem guarda-chuva para todos a fila enorme aí a senhora não tem tem só para você não então fecha o guarda-chuva que eu vou ficar com o povo nossa aqui dona Maria Onísse Meireles aliás não essa não essa é a tem Meireles também mas é a Helenir Meireles e o Chico pediu a ela para fundar um centro espírita em Niterói e ela fundou o grupo Espírita da Fé olha que legal Jeff em Niterói ela e o marido dela ele e o marido dela o senhor Linneu Meireles ela é dono de cartório em Niterói e a todo mundo que ia fazer firma no cartório como é baratinho pagava um dinheirinho ele reservava esse dinheirinho para doar para o Chico doar aqui tinha um pacotinho né é aí tinha eles faziam aquele montinho ele separava dois naquela época era cruzeiro ainda aí levava quando ele chegava por exemplo na casa do Chico antes naturalmente da distribuição ele levava aquele pacote de dinheiro mas ele ninguém sabia que era dinheiro né e o Chico também não ia falar com ninguém o Chico só falava assim que beleza e meu são as firmas de Jesus aí o senhor Linneu falava é isso mesmo Deus seja louvado e ele distribuía para o povo esse dinheirinho certa vez eu ouvi a senhora falar com ele assim mas Chico esse dinheiro é muito pouco isso não vai adiantar nada para eles com a mesma calma ele virou para elas e disse se não adiantasse o povo não está na fila aqui esperando não é? é claro aqui isso aqui me deu muita emoção até fico emocionado quando ele me deu essa imagem da Nossa Senhora que foi orientada por ele pelo espírito de Emmanuel e me dedicou em 17 de julho de 84 40 anos atrás 40 anos atrás exatamente querido Geraldinho peço a nossa Mãe Santíssima para que você seja sempre muito feliz sempre reconhecidamente Chico Xavier ainda me deu uma medalha nossa senhora aí outros ao longo da vida ele foi me dando me dedicando ele com Emmanuel está vendo? aqui já era setembro de 84 aqui uma foto dele da época da década de 60 aqui aqui ele aqui em Belo Horizonte lá em casa ele se hospedava aqui em casa quando ele vinha visitar a família do Vivaldo ele se hospedava aí nós separamos o quarto nosso quarto a gente deu para ele só que aqui é primeiro andar tem um prédio naquela época e embaixo o morador de baixo era dono de fazenda gente justamente na primeira noite que o Chico vai dormir lá ele tinha trazido da fazenda dele um monte de marreco 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 você sabe o que o marreco faz? ninguém dormiu na casa gente do céu o marreco é uma onda de pesquisa porque ele grita a noite inteira o marreco grita na janela do Chico Chico você desculpa não meu amigo eu estava eu sou acostumado com isso lá em Pedro Leopoldo era assim também aí já na casa dele de Uberaba na verdade a saída secreta que ninguém sabia que a saída secreta da casa do Vivaldo que era para outra avenida para outro lado o povo ficava esperando ele na porta principal e ele saia por aqui olha as plantas sempre as plantas na casa do Chico eram sempre muito floridas ela adora aqui dando um beijinho aqui também ah, esse aqui é muito interessante que a gente estava fazendo o primeiro livro da psicografia dele eu contei o caso semana passada da tia Adélia Machado Figueiredo que tinha perdido o filho de 18 anos de idade com gangrena William ele teve gangrena nas duas pernas depois de um longo sofrimento não existia penicilina ele foi definhando em vida até desencarnar em 1941 e durante a vida da tia Adélia o Chico recebeu 33 mensagens dele vou passar algumas para vocês verem só que eu estava fazendo o livro e eu achei eu coloquei fotografia coloquei a história da né da desencarnação dele a história da família como que ele desencarnou fotografia de família com um livro bem bacana que é o livro Bastão de Arrindo e eu achei nos guardados da tia Adélia várias poesias vejam para vocês verem a acuidade mental e espiritual do Chico Xavier porque nessas poesias que estavam na casa da tia Adélia o William tinha datilografado essas poesias e tinha assinado as poesias o William Machado Figueiredo naturalmente antes de morrer o que que eu aqui achei nossa que poesias lindas o William era poeta e coloco no livro como se fosse um prefácio do livro mostrando o lado poético do rapaz antes de desencarnar para justificar inclusive a beleza das mensagens que ele escreveu para a mãe depois morto através do Chico aí eu recebo essa carta aqui 25 de outubro de 84 o livro foi lançado dia 1º de dezembro de 84 na União Espírita Mineira aí leva um susto e vem essa carta aqui não vou ler a carta toda não mas vou explicar para vocês o Chico me pede para tirar as poesias do livro porque as poesias não eram de autoria do William eram de autoria de outro poeta chamado Djalma Andrade tem até uma rua de Djalma Andrade lá no Delvedere né e o William naturalmente era um poeta belo-alizontino inclusive jurista jurista e naturalmente o William viu as poesias achou muito bonito e quis colocar o nome dele na poesia mas não era de autoria nem eu sabia nem Tiavele sabia ninguém sabia mas os espíritos avisaram o Chico Xavier porque senão o livro traria esse problema aí ele me pede para tirar né me manda uma poesia nova inédita do Augusto dos Anjos depois me manda o telegrama considerando excelente a inclusão da poesia de Augusto dos Anjos como prefácio do livro e que é esse a primeira edição foi essa e aqui tem a mensagem do William antiga está vendo para a mãe dele a Tia Bélia Machado aqui o William e aqui o agradecimento dele pelo lançamento do livro a última capa que a União publicou foi essa e agora vai ser publicado pela Federação Espírita Brasileira foi lançado em primeiro de dezembro de 1984 portanto quase 40 anos atrás chama-se Bastão de Arrinho quando a Tia Bélia morre inclusive a mensagem dela está no livro aqui a última mensagem o William vem através do Chico duas vezes para a gente estava em Uberaba para confortar a irmã dele Wanda querida Wanda Deus nos abençoe hoje terá chegado o momento de reafirmar a você o carinho do irmão que se vê entre a alegria de receber a mamãe e a aflição de ver os familiares queridos sofrendo pela sua partida interessante que quando o Chico recebe isso aqui foi em 1982 ela desencarna em julho de 82 olha aqui ele põe a assinatura é dele William assinatura idêntica quando ele estava encarnado nessa outra não na segunda mensagem já é mais ao estilo do Chico ele também dá um recado para ela eu só coloquei a primeira e a última página e aqui a mensagem da da Tia Bélia eu estava presente ela fala querida Wanda isso aí Uberaba no final de julho de 1982 peço a Deus nos abençoe sinto-me entre vocês a maneira de mãe entre os filhos queridos você nossa Nair nossa Gilda nosso Geraldinho me parecem agora fragmentos de minha alma partida pela separação transitória e em anexo a familiares as afeições queridas que tinham amigos dela lá em Uberaba quando ela escreveu e também a assinatura dela é idêntica aqui a Bélia idêntica a assinatura quando ela estava ainda encarnada isso está lá no livro foi mensagem foi recebida dia 30 de julho de 82 depois aí essa foto eu tirei também o Chico autografando o livro do Vivaldo índice geral das mensagens fotografadas por Francisco de Antio Xavier aí foi aqui não ficou sem essa primeira edição do livro Apelos Cristãos a edição mais recente é essa do Espírito de Bezerra de Menezes que a gente reuniu todas as mensagens que o Bezerra escreveu para a família tirou o aspecto particular e colocamos o aspecto geral nós três eu Chico e Vivaldo aqui o Aceitação e Vida que é a primeira edição a última edição Aceitação e Vida é da minha tia tataravó através do Chico ela começa a escrever através do Chico em 1927 ela havia desencarnado em 1915 em Santa Luzia ela teve uma queda de cavalo bateu a cabeça e desencarnou em 1915 ela era portanto tia da minha bisavó da minha tia tataravó já o Chico com 17 anos recebia mensagens dela consolando a família Machado em Pernambuco aqui tem uma mensagem dela Margarida da Vanda minha boa Vanda Deus te abençoe coração nas lutas de cada dia por aí ela vai sempre o Chico falava que era um espírito de alta luminosidade de alta bondade também o Alisson da União Espírita Mineira fez um acordo que a federação vai publicar a partir de agora só alegria né certeza aqui o Chico Xavier em Araxá por isso que eu quem é que é de Araxá? você você conheceu a família Barçante lá? ou conhece? então eu fui amigo de Dona Silvia Barçante Dona Sônia Barçante que hoje mora em Uberaba o outro filho dela o Germano Barçante frequentou muitos anos frequenta até hoje o Centro Espírita Luz, Amor e Caridade aqui em Belo Horizonte né aqui nós fizemos a pedido da Dona Silvia de Almeida Barçante esse livro pela União Espírita Mineira que é a presença de Chico Xavier em Araxá junto ao Centro Espírita Caminheiros do Bem que é da família foi fundado pela família Barçante né as entrevistas que ele deu lá aqui Dona Silvia Dona Zilda as mensagens que ele recebeu lá em Araxá estão no livro aí já nós com o Chico na casa dele né num domingo aqui era domingo aquela famosa eu já contei muitas vezes a tarefa do Correio o Correio a gente tá vendo as pessoas preparavam caixinhas de mensagens para o Chico autografar e mandar para os amigos passava o domingo inteiro respondendo cartas mandando livros autografados ou então mensagens nessas caixinhas né a gente ajudava e eu brinquei que ele me pedia ajuda me dava uma caderneta preta assim comprida com o nome de todo mundo só que ele escrevia quando ele estava escrevendo aqui tá vendo o endereçamento ele escrevia tudo de cabeça não me perguntava não depois que ele escrevia que ele me perguntava Geraldinho confere aí fulano de tal na rua tal em Perdi São Paulo Cepital tava tudo certo nunca ele errou gente nunca nunca ele errou mais de 20 anos nunca viu Chico errar o endereço depois nós fizemos o Roseral de Luz são poetas poetas e trovadores também pela União Espírita Mineira né a última capa é essa outras fotos nossas com ele depois veio Pétalas da Primavera também trovadores diversos pela mediunidade dele também lançado pela União Espírita da Mineira essa é a sobrinha dele que era estava na posse da casa de Chico Xavier quando Chico desencarnou e que nos passou a casa lá de Campo Deupoldo né aqui é a entrevista que você perguntou foi nesse dia que eu já contei o caso né que ele me pediu pra sentar que eu ia entrevistá-lo só que ele ditava a pergunta e a resposta assim é fácil por isso que eu brinco que ele era um general a gente e dizem que que a gente é sábio quando obedece tem juízo na cabeça e é muito interessante esse caso que é um caso inédito até então ninguém sabia o que que Emmanuel tinha dito pra ele naquela ocasião né porque todo mundo sabe da história da disciplina 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 mas não sabe depois disso né a entrevista começa e Emmanuel disse o que depois aí ele vai revelar que ele reencarnou pra psicografar 30 livros veja só hoje tem 546 livros ele reencarnou pra psicografar 30 aí dobrou pra 60 depois passou pra 100 ele foi atingindo os objetivos e Emmanuel foi estendendo aí quando ele chegou a 100 livros o Emmanuel mostrou pra ele um decreto de nosso senhor Jesus Cristo que ele tinha que continuar psicografando até o último dia da vida dele e ele ainda brinca né mas o senhor convir comigo que nós somos adeptos de uma doutrina que preconiza o livre-arbítrio e com todo o amor e respeito que nós temos a nossa Senhor Jesus Cristo eu posso me negar porque eu já tô velho eu tô cansado eu tô doente aí de fato Chico você pode negar mas aí eu tenho que ser obrigado a ler a nota de rodapé que diz assim caso o médio não aceite continuar com o concurso da mediunidade o senhor Emmanuel tem a minha autorização pra tirar do corpo agora quem é que quer ninguém quer sair do corpo antes da obra isso em 1969 quando Chico publicou o centésimo livro Poetas Redivíduos e ele só foi desencarnar em 2002 quando ele desencarnou já tinham publicado os 438 livros veja só ele se dedicou a vida inteira a divulgação da doutrina na hora do desencarno ele falou comigo assim isso foi numa conversa que ele falou que ele estava programado pra desencarnar em 1997 e é claro que a gente não aceita não, pelo amor de Deus fica aí e tal e aí ele falou que ele a programação era essa ele nasceu em 1910 e iria desencarnar em 1997 portanto com 87 anos aí ele me contou que ele não desencarnava porque as pessoas boas e queridas e amigas rezavam pra ele todas elas rezavam oravam pra ele pra ele ter saúde pra ele continuar na tarefa aí durante a manhã ele me disse assim quando ele acordava em Uberaba ele via em torno dele uma corrente de luz como se fosse uma rede de luz segurando ele no corpo sabe uma rede mesmo cada fio dessa rede era uma prece era uma prece que segurava ele no corpo eu falei com ele graças a Deus vou continuar orando e vou falar pra todo mundo orar se assim você não vai embora a gente vai continuar orando aí ele disse é mas tem uma coisa eu vou desencarnar num dia que vocês todos vão esquecer de mim e esse dia de ser um dia que o Brasil esteja muito feliz aí vocês vão esquecer de orar e eu vou cair no Brasil naquele dia e vou embora e foi de ter feito o Brasil tinha ganhado a Alemanha 2 a 0 se não me engano eu estava lá no alto da força a gente vai tentar de exato com a Chico Joveira comemorando a vitória da copa e ele foi embora infelizmente mas é a coisa da vida viveu muito bem em 92 anos depois Eurípides nos contou que ele apenas ele se levantou ele passou o dia na cama se levantou por volta de seis e meia da tarde pediu para o assentarem na mesa que ele queria tomar um café com leite e um pão com manteiga tomou o café com leite comeu pão com manteiga que perguntou assim nós ganhamos? aí eu ele ganhamos Chico nós somos vencedores né? aí ele disse que ele só abaixou a cabeça e já foi embora 7 e 15 da noite no dia 30 de junho de 2002 bem? é na frente da de todos que estavam ali né? tem o que é lá né? Ricardo ele na que é o que é o outros médios Marlene Nobre vários médios descrevem o livro é Fundação Emmanuel Exato Exato muito bom muito lindo a gente vai parar por aqui gente semana que vem a gente continua tá bom? passou rápido Vamos agradecer a Deus respondendo vou pedir a Maria Cecília que ore por todos nós Senhor Deus nós vos agradecemos ó Pai por mais uma noite aqui reunido em todos os seus filhos todos os irmãos em coletividade agradecemos pelos estudos maravilhosos e podemos ter a chance de conhecer um pouquinho mais Chico Xavier na intimidade poder conhecer melhor esse médium magnífico que o Brasil pôde ter o presente das mãos de Deus agradecemos ao Senhor nosso Deus Jesus Cristo Maria Santíssima todos os anjos e santos protetores mentores e guias espirituais de luz que circundam essa casa pedimos Senhor pela semana pedimos a extensão dessas bênçãos para todos os nossos amigos e familiares pedimos a proteção das pessoas que estejam em hospitais que estejam em casas de apoio de repouso orfanato asilos pessoas em situação de rua Senhor que possa cobrir com seu santo manto protetor a vida dessas pessoas o dia de hoje pedimos graça Senhor a todos os anjos que mandaste aqui na terra para nos proteger em especial o dia de hoje que é o dia do protetor dos cristãos São Jorge agradecemos Senhor pelas nossas vidas Senhor agradecemos ó Pai por todas as bênçãos recebidas só existe um Deus ele é nosso Senhor com seu filho Jesus Cristo espírito de amor tudo nesse lugar será purificado pelo sangue de Jesus que na cruz foi derramado Senhor nós vos agradecemos vos glorificamos e vos bendigamos hoje, amanhã e sempre e assim seja e assim seja até semana que vem até e assim seja e assim seja Obrigado.